Quatro ginastas cabo-verdianas dos 7 aos 11 anos conseguiram o primeiro lugar na participação no torneio internacional de ginástica aeróbica que decorreu nas Canárias. A televisão de Cabo Verde foi esta noite ao encontro de Emília, Stephanie, Eliane e Júlia para perceber os segredos desta vitória. No momento permite-nos falar da ginástica aeróbica. Estou rodeada de três, porque uma das vencedoras não se encontra cá connosco, de três ginastas que trouxeram das Canárias prémios. Ficaram em primeiro lugar no trio e também no particular. Participaram no torneio internacional da aeróbica e agora vamos conhecer os feitos e também os motivos destas medalhas que trouxeram neste último domingo a Cabo Verde. Como é que foi a participação? É a primeira vez? Como é que foi a experiência na Canárias? Foi bom, gostei muito. Gostei, tchau? Sim. Como é que foi a enfrenta com as outras ginastas que têm em conta que é a primeira vez e a maior de que vou conseguir tudo isso feito lá na Canárias para trazer as medalhas que não estou de ali? Bom, foi um bocadinho diferente para a maior de... Primeiro vez nunca conhecesse, né? Mas um esforço é tchau para conseguir o primeiro lugar. O que é que a medalha te representa para bom? O que é que te significa para bom? Uhum. É, fica contente, né? Uhum. Foi muito importante. E em que ganha máximo, melhora, em que melhora de que ele faz e para um bem outro campeonato. Como por exemplo? Campeonato da África, campeonato do mundo, assim, sucessivamente. E como é que foi? Foi bom, foi... Elas se esforçaram bastante, tivemos treinos bastante intensivos antes de ir. São participaram ginastas de escalão, do escalão mais baixo, quer dizer, infantil, ginastas dos 8 aos 11 anos. Então, é o primeiro escalão de competição. Então, isto é uma mais-valia para elas que começam competição mais cedo e quanto mais competição, mais melhoram o nível para chegar mais alto. É com esta força de vontade, com este grande querer, que as quatro atletas cabo-verdianas, Eunila Freires, Eliane de Souza, Júlia Ramos e Stephanie Helena da Cruz, trouxeram para Cabo Verde estas medalhas que representam o primeiro lugar no trio e também no individual a nível da ginástica aeróbica nas Canárias. Um feito muito importante, tanto para elas e também o exemplo de determinação e para outras atletas, colegas que querem também atingir níveis mais elevados a nível da ginástica aeróbica, com imagens de Patrick Gomes, de Olinda Freire, TCV.